Fala galera, começando mais um vlogzão pra vocês, décimo sexto, décimo sétimo dia do projeto de reforma, não sei mais, tô perdido, mas vocês vão saber aí, eu vou colocar aí pra vocês, assim que eu ver. E o lance é o seguinte, agora são seis e meia da manhã, eu estou indo mais cedo pra academia, por quê? Na verdade, o que tá rolando? Todo mundo sabe aí, né, que tá acompanhando os vlogs, tá ligado que a gente trabalha no carro somente dois dias, segundo e terço, o resto dos dias a gente faz entrega de carvão, enfim, faz outros trabalhos, de quarta até sábado e domingo, tá? Então, o que que rola? De agora em diante, como vocês viram aí, a gente finalizou a pintura, então eu quero montar o quanto antes esse carro, tem um monte de procedimentos ainda pra fazer, pra que isso aconteça, eu vou, tô levantando um pouquinho mais cedo, né, eu tenho facilidade, na verdade, em levantar cedo, em acordar cedo, enfim, pra mim isso não é um problema, já tô acostumado, já fiz trabalhos pra acostumar a minha mentalidade pra isso, então é tranquilo, né? E aí, o que que tá rolando? Então, eu vou começar a ir mais cedo agora pra academia, pra antes de tudo, meter aquele treino monstro, né? Então, a ideia vai ser mais cedo fazer o treino e quanto antes eu chegar no meu irmão pra trabalhar no carro até o meio-dia. Então, conseguir trabalhar na caranga até o meio-dia e depois do meio-dia a gente vai fazer as entregas e aí dá tudo certo. Mas o quanto antes eu conseguir adiantar esses trabalhos vai facilitar pra mim. Então, é por isso que eu tô levantando mais cedo, é por isso que eu vou mostrar algumas cenas no meu treino rapidinho pra vocês aí. Então, se liga, é 16º ou 17º dia de projeto, agora é montar essa caranga pra colocar lá na estrada. Eu tô bem feliz com os resultados, espero que vocês estejam acompanhando, curtindo também, se divertindo aí. E tamo junto, até daqui a pouco, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí galera, finalizado, pintado, invernizado. Tá aí o bichão. Vou dar a hora. Agora é começar a montar. Vou começar a montar o bichão. E é isso, né? Tá aí. Eu tô ficando bem feliz com os resultados, então, espero que você esteja curtindo essa série aí. Se inscreve no canal, deixa like. Tamo junto. Até o próximo vídeo que agora é começar a montar esse carro. É nóis. Caranga 9.0 na estrada. Muito em breve. Tamo junto, galera. Se inscreve. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto